Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo bom! Mais um dia que a gente vai se expor, expor nossa alma neste YouTube. Cris. Isso fica marcado pra sempre, Pandamentos. Um dia nossos filhos vão acessar o YouTube e vão falar Meu Deus, que pais são esses? Não, pior. Os amigos dos nossos filhos vão ver. Vão, e vão falar sério. E vão usar tudo isso contra eles. Ah, mas aí eles que lutem, né? A gente já teve o nosso momento. Aquarianos o suficiente pra saber que, tipo, ah... Entendeu? Se chegar chorando na minha casa, vou falando Meus amigos disseram que vocês eram... Falar assim, era, e aí? Algum problema? É. Vamos problematizar aqui essa crítica aos pais? É. Bora, bolas. Olha só, as pessoas comentam. Sim. As pessoas fofocam. Sim. As pessoas, Cris Siqueira... Conversam sobre nossa vida. Elas presumem. As pessoas sonham com a gente. As pessoas sonham com a gente. Isso é engraçado. É, eu sonhei com você essa noite. Enfim. Viemos aqui falar pra vocês se o que vocês presumem sobre nós é real. É verdade ou não. Ou não. Ou se é toda ilusão da sua mente insana que olha pros nossos rostinhos todos os dias e acha que nós somos coisas que não somos. É, cara. Você acha que tá dentro de uma matrix? Entendeu? Não é assim que funciona. Quando você assiste Killian Eve e você olha aqueles olhos lindos de Villanelle, você acredita que isso é um anjo. Aquela mulher. Porém? Não é. Não é um anjo. Verdades serão ditas. Serão ditas. Vocês estão preparados para conhecer o nosso verdadeiro eu que vai contrariar tudo que você pensou sobre nós até hoje? Eita. E por último a gente vai aguardar uma resposta. Eu me senti até mal. Mentira. Nem assim. Mentira assim. Ai, não sei. Mas você vai saber. Você vai saber. Tcharam! Vamos lá, Pandamente. As pessoas acham que a gente vive, pra começar, assim. As pessoas acham que a gente vive, sei lá, num planeta de doces coloridos saltitantes com vários unicórnios. Vivemos. É. Só os doces que não são tão coloridos. Não são. É. Mas o resto é tudo verdade. O resto é lindo, né? Vamos falar sério, Cris? Vamos. Nós colocamos lá no nosso Instagram um questionário pras pessoas. Só uma caixinha mesmo. A caixinha dizia, a caixinha questionante dizia, o que vocês acham de nós? Isso. Várias pessoas responderam e se você não segue o nosso Instagram, você talvez não respondeu. É. Que pena. Gente, e a gente ali, piquitito? Eu amo isso. Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui o que as pessoas presumem e aí a gente conta se isso é verdade ou não. Beleza? Beleza? A Thalia Rocha 16 falou que a gente curte usar fantasias de Halloween, tipo Marshall e Lily em How I Met Your Mother. E eu ainda complemento dizendo que tem também a Claire e o Phil de Modern Family, que além de curtirem fantasias de Halloween, eles curtem fantasias inebriantes de Dia dos Namorados. Nós somos um casal que curte fantasias, Panda Mendes? Cris, eu vou te falar o seguinte... A gente ficou um pouco confusa agora, sem saber pra onde ir nessa resposta. Então, pensando o seguinte, você fez comparações com personagens de séries interessantes. Que a gente ama. Marshall e Lily, que é um casalzão. Casalzão. E Phil e Claire, de Modern Family. Que também é um casalzão. Casalzão. E nesses dois casais, os nossos gêneros estão trocados. Porque eu sou a Lily... Eu sou o Marshall? Você é muito Marshall, cara. É verdade. Eu sou mais Marshall do que Lily. Você é mais Lily do que Marshall. Muito mais. E eu sou mais Phil do que Claire? Já tá vendo. Por que eu sou mais Phil do que Claire? É uma palhaça. Eu não sou uma palhaça. Vocês vêm mais de mim ou da Cris? Mas quem é o psicopata da casa de organização e tudo no lugar? Não é você, né? Panda Mendes, olhe bem para a minha fuça. Não é você. Você é bagunceiro. Mas eu sou psicopata na bagunça. Ah, tá. Aí aplica para o outro lado do rolê. Com certeza. Mas assim, a gente gosta muito de fantasia, sim. A gente já foi vestido de hippie para uma festa fantasia. E foi muito engraçado. A gente estava muito de estoque feliz, assim. Vestido de hippie. Eu estava com cabelão. Eu estava com cabelão na época, né? Estava muito bonitinha. A gente tinha assistido aquele documentário de Woodstock. A gente falou, nossa, vamos de Woodstock? Isso. Foi muito legal. E aí a gente já casou medieval. Já. A gente já foi festa fantasia de zumbi. Sim. Nossa, a gente fez maquiagem de sangue. A gente fez maquiagem e a gente abria as feridas assim na cara. É verdade. Tudo cinza. A gente já fez cosplay de medieval na Comic Con. Panda Mendes já fez cosplay de Thor. Meu sonho é fazer o cosplay da tristeza de Divertidamente. Porque eu já tenho até o casaquinho. Enfim, a gente gosta muito de fantasias, sim. A gente se fantasia... Cosplay, né? É. E fantasia também. Tipo, fantasia de Halloween. Eu gosto, eu gosto. Tudo de carnaval. É porque quando falo em fantasia e casal, as pessoas pensam em outra coisa. É, não. Gente, calma. Não chegamos nesse ponto, hein? Ainda. Porque a gente tá indo no passo a passo pra aproveitar todas as nossas pazes. Não, a gente não vai falar sobre isso, não. Beijos, filhos do futuro. Vocês que lutem. Mas sim, a gente é um casal que gosta de fantasia, sim. Sim. A gente lá nos Estados Unidos, inclusive, o meu sonho era ir numa daquelas lojas de fantasias de Halloween que eles têm. Só que a gente tava numa semana lá de feriado. Não, a gente tava na semana de feriado judaico, lembra? Ah, é. E aí a maioria das lojas era de judeus e aí não abriram. Semana do... A BH também. A semana que você fala é uma bondade, porque eles ficaram 40 dias de... 40 dias de feriado sem abrir. Mas a gente queria, inclusive, porque eu queria encontrar uma peruca azul e uma tinta azul, porque eu queria ir na New York Comic Con de Tristeza de Divertidamente, junto com a editor. É. Só que a fantasia dele a gente conseguiu, quer dizer, o cosplay dele a gente conseguiu encontrar dentro da Comic Con. Dentro da Comic Con. A minha, não. Então só ele foi. Mas a gente é casal fantasia? Sim, você está certa. É... Entre... Entre meadas e meados. Ah, entre meadas e meados. Ah, bonito. Poético. Poético. Falou que presume que somos divertidos e muito focados no trabalho. Isso é verdade. Somos divertidos, eu acho. Nós somos um casal divertido, né? Sim. A gente ri o tempo todo da gente mesmo. A gente ri. É. A gente é meio idiota. E a gente é muito focado no trabalho, sim. É, a gente às vezes para, tipo, final do dia. Aí a gente para, termina um episódio de alguma coisa e fica assim, né? Tipo, caraca, que vida maneira, né? A gente é feliz com a nossa vida, graças a Deus. E isso faz a gente ser muito divertido entre nós. Só que a gente sempre foi, tá? Quando a gente era muito amigo só e a gente só saía para tomar caipa e vodka e ficar falando da vida, a gente já era divertido entre si. E a gente já era muito focada no trabalho. Cada um no seu na época, né? As vodkas se foram, mas a gente permanece divertido. É verdade. Ó, Camur Camanda falou. É, presumo que vocês não se... Deve ser Camurça. Camurça, Amanda. Presumo que vocês não se curtiam no início e depois se apaixonaram. Não, não era mútuo o não se curtir. Ela sempre gostou de mim. Eu não tinha paciência com o Panda. Não mesmo. Nunca tive paciência, assim, antes, né? Depois a gente aprende a lidar com a gente. Eu não tinha a menor paciência. Porque ele é daquele tipo de pessoa que faz piada zorra total. E ele era meu amigo de trabalho. Eu não era amiga pessoal de amigos do trabalho. Eu tinha um bloqueio social pra isso. Porque... Maluquice. Eu fui criada assim. Meu pai pensa assim. Maluquice. Pode ser. E aí eu tinha essa parada de que não se tem amigos no trabalho. Entendeu? Você tem colegas de trabalho e você tem que saber se separar uma coisa da outra. Travas sociais. A gente destrava. O que a gente faz com travas sociais? A gente destrava. A gente casa com... Quando a gente pensou em ser amigo, eu falei, vamos casar. Porque eu não sou amiga de ninguém do trabalho. A gente casa direto porque eu não sou amiga, entendeu? Pois é. Não, mas a gente... Na verdade, o que nos aproximou foram as séries que a gente assistia. Supernatural. Não, Supernatural não. Lost. Lost e Smallville a gente falava bastante. Enfim, eram séries que a gente acompanhava. Livros que a gente lia. Eu dei vários livros de presente pra ele. Eu te dei o box da série Roma. Ah, verdade. Eu te dei vários presentes, Panda Mendes. Eu emprestei pro Vinicinho. Vinicinho ainda não me entregou. Ah, Vinicinho. Fica aí a dica. Mas a gente realmente tinha esse negócio. Mas Panda Mendes também não ia muito com a minha cara, não. Ele falava que eu era emo. E assim, adorava. Não, ele ficava... Eu tava falando, você é emo, você é muito mal-humorada, você vive séria. Quem desdenha quer comprar, Cris. Como é que você falava? Com esse lápis de olho preto no rosto, no olho, e você só veste preto. Ele ficava me zoando. Tudo que eu ouvia, ele me zoava. Tudo que... Isso. Ele gostava de mim. Cebolinha. É, cebolinha. Cebolinha style. Panda sempre gostou de mim. Sempre. Sempre. Deixa eu apagar aqui, porque senão eu me confundo. É, deixa eu ver aqui. O Caio Brasil falou que ele presume que nós somos muito fofos e amigáveis. Eu não sei se eu sou tão amigável assim, não. Eu sou amigável. Fofo você é muito. Mas eu não sou muito amigável assim. O que é ser amigável? Não sei. Eu tô aberta pra amizade o tempo inteiro. Eu não tô, eu acho. Amizade? Amizade pra mim é uma coisa muito séria. Ah, não mais, Cris. Ah, eu acho muito sério. Ah, é? Mas amizade é aquele negócio. Amigo a gente tem a cada esquina. Então, eu não... Bons amigos. Eu não. É um bom amigo daquela esquina? Um outro bom amigo da outra esquina? Então, eu sei muita diferença, muito bem. E eu acho que é porque eu me mudei muito na vida. Ah, sim. Chato. Mas eu sei muito a diferença. Mas eu me mudei mais que você e tenho amigo pra caramba. Você é mais amigável que eu. É isso que eu tô dizendo. Eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de ficar em silêncio. Nossa, chato demais isso, gente. Não é pra falar mal de mim nesse vídeo. Mas eu não tô presumindo. Tô dando certeza. Cris fica em silêncio 24 horas. Eu fico muito em silêncio, gente. Ah, o que você tá fazendo agora, Cris? Nada, eu tô em silêncio. Tô em silêncio. Eu gosto muito do silêncio. E o panda é muito barulhento. O panda, gente, ele fala com a vassoura. Ele fala com os cachorros. Ele fala com a televisão. Ele responde a televisão. Não, não. Eu respondo a televisão. Responde, meu amor. Tô igual a tua mãe. Nossa. Tô responde a televisão real. Eu tô igual a minha mãe. William Bonner fala boa noite você. Boa noite, querido. Boa noite. O que você vai fazer agora? Você continua a conversa com o William Bonner. E ele sempre me ignora? Claro. Porque não faz sentido. Mas enfim, o panda Mendes fala com tudo. Se o panda Mendes tá lavando a louça, ele fala com o copo. Se o panda Mendes abre a geladeira, ele fala com a comida. Se o panda Mendes abre a janela, ele fala com o passarinho. Parece a Branca de Neve, ele. É tudo errado. Fala com tudo. Próximo. Mas eu acho maneiro. Eu acho também. É porque eu não falo mesmo com ninguém quase não. Então aí eu acho que eu não sou tão amigável assim, entendeu? Eu tenho que me conquistar. Fácil. Não é nada fácil. Isso demorou um tempo. Mas eu não tinha prazo. Ó. A Ana Camila 1. Eu acho legal conhecer a primeira versão de todos os nomes. Exato. Essa é a primeira Ana Camila. É, cara. Ela falou que acha que a gente nunca briga como casal. É, mas isso é uma realidade, assim. Porque como profissionais, a gente briga muito. Ah, é. Mas como casal não briga. É porque eu tenho dificuldades de diferenciar. A Cris tem esse negócio da trava social. Aí ela colocou uma pessoa pra ser amigo de trabalho dela. É isso. E uma pessoa pra ser o marido dela. Isso. Pra mim é a mesma pessoa. E aí... São outras pessoas. Por exemplo, pelo meu marido... Ela briga muito com um colega de trabalho. Pra mim, ela briga comigo. Porque eu não tenho... Não é. É porque assim, pelo meu marido, eu faço mundos e fundos, entendeu? Eu desbravo montanhas e caminhos inóspitos e tudo mais. Agora, pelo meu colega de trabalho, quando ele tá o pé no saco, eu não tenho a menor paciência. Qual é o cúmulo? Ela já veio reclamar do colega de trabalho dela pra mim. Teve um dia que eu virei pra ele, assim, tipo, sexta-noite, sabe? Eu virei pra ele e falei... Posso conversar com você sobre trabalho? Só que como se eu tivesse chegado agora da rua, do trabalho, assim, e aí ele pode. Eu falei... O meu colega de trabalho estava insuportável. Eu tô até chorando de rir. Mas é porque a gente mora sozinho. É. No meio do mato. Ou eu converso... Eu tô chorando de rir. Ou eu converso com os cachorros, ou eu converso com ele. Então eu preciso que ele separe esse negócio. Isso é um problema também. Porque diversas vezes ela pergunta coisa pros cachorros. E eu falo... Oi? E aí ele... Ah, não. É com o Luke. Aí eu... Tá, tá bom. Sim, verdade. Aí depois ela pergunta outra. Aí eu fico quieto. E é pra mim. Tipo, não tem sentido isso. Enfim, mas sim. Eu já reclamei do meu colega de trabalho com o Panda. E era ele mesmo. Fiz isso real oficial. A gente é doidinho, né? É muito bom. Cadê? O Kylo Daray. Ah, gente. Ah, Kylo Daray. Que fofo. Ele falou que ele presume que nós somos um casal suave em relação à vida. E com gostos pessoais bem definidos. E que somos muito sinceros também. Só ouço verdades. É. Você tá bem certo. E eu acho que a gente é sincero até demais. É. Tem coisa que a gente podia guardar pra gente. Mas a gente fala. O que eu posso fazer? Nós somos assim. Eu não guardo nada. Eu não sou baú. Ó, a Gabi Cavalcante 1. Outra primeira versão. Ah, caralho. Acho ótimo. A número 1. Falou que ela presume que a gente, do nada, no meio de uma conversa rotineira, faz surgir umas teorias loucas sobre umas séries. Cara, não só séries, mas sobre a vida. A gente é muito de ficar horas viajando. A gente, pessoas que trabalham com a internet, mas a gente cria a teoria de tudo. De tudo, gente. E é do nada. A gente arruma treta entre pessoas que não se conhecem. Porque se se conhecessem, teria uma rusga. A gente fica pensando nisso. A gente faz sobre seguidores que comentam muito. Sim. O que deve estar fazendo essa pessoa nesse momento que comenta um vídeo a cada 10 minutos se os vídeos pelo menos tem 20 minutos. Gente, teve uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, mas teve uma menina que ela assistiu... Letícia Brandão. Não, ela assistiu todas as nossas lives de Game of Thrones, tipo esse ano. Ela decidiu ver Game of Thrones, tipo 2020, tá? Depois que todo mundo decidiu odiar Game of Thrones. Ela decidiu ver, porque ela nunca tinha entrado no hype. Mas aí tanta gente falou mal que ela decidiu ver. Olha isso. Aí ela foi, juro, todas as lives de todas as oito temporadas de Game of Thrones. E ela fazia comentários, textões em cada live que ela assistia. E aí eu fui lendo todos. E aí eu virei pro pano um dia e falei, essa menina tá me escravizando emocionalmente. Tá? Porque eu não conseguia não ler. Eu ficava na expectativa, porque eu estava assistindo uma pessoa assistir Game of Thrones pela primeira vez. Com você. Comigo. Então, eu fiquei escravizada. Ela já terminou a maratona, graças a Deus. Mas foi lindo. A gente teve um relacionamento ali, entendeu? Extra conjugal ali entre nós. Nossa, foi uma maratona vivida pela segunda vez. Bem isso. A Nath Semin falou que presume que nós somos cuidadosos com os sentimentos dos nossos seguidores e fãs. Nossa. A gente é muito cuidadoso. De vez em quando a gente decepciona algumas pessoas. Mas aí são coisas da vida. Cheio de decepções e concepções. Mas a gente tenta ao máximo ser... É pensar, né? Ah, sim. No coração do outro, no jeito do outro. Enfim, a gente pensa muito nisso. Certo. Muita gente presume que a gente é um casal feliz, apaixonado, que vive cantando... Ah, ah, ah. Muita gente. Não é assim, né? Mas, por exemplo, ontem... A gente acorda, toma café. Isso. E na concepção do café, a Cris já... Cara, a Cris fica muito elétrica na primeira hora da manhã. Eu sou muito elétrica de manhã. Muito, muito. Todo silêncio que ela fez durante o dia, ela explode na primeira hora da manhã enquanto eu tô zumbi. Até meio dia, sim, eu sou muito agitada. Muito, muito, muito agitada. Depois eu relaxo. Aí ela começa. E nós vamos fazer hoje, isso aqui, isso aqui... Sabe a criança que tomou café? Ela é assim antes de tomar café. Isso. E aí a gente, tipo, ela planeja tudo. Atividades domésticas eu tenho que fazer de manhã. Eu sou capaz de faxinar a casa inteira, lavar a louça, lavar roupa, fazer tudo da casa tipo em uma hora de manhã, assim. Eu sou muito rápida, né? Muito prática e gosto. De manhã eu gosto de fazer coisas. Não sei o que acontece. Dobro roupa felizona pra guardar no armário. Tudo é muito feliz. Passou de meio dia, tudo me irrita. Eu não sei o que acontece. Tudo me irrita. Eu indo, eu quero fazer isso. Tô com uma preguiça. Eu acho que eu fico taurina depois do almoço. Então, até a hora do almoço, você respeita a sua lua em aquário. Isso. Depois do almoço... Que você faz coisas sozinha, percebe? É, tudo sozinha. Que você gosta de fazer tudo sozinha. Eu nem peço ajuda. Não. Não. Eu só vou fazendo. Tipo, a lua da solitária. É. E aí, bateu o meio dia. O touro vem com tudo. É bizarro. Isso entra em cima de mim, cara. Eu vou trabalhar aqui. Eu fico assim. Eu vou gravar um vídeo. É. É tudo muito desgastante depois de meio dia pra mim. Ah, que feliz. Só que é engraçado, porque o pico de alegria brota, tipo, lá pras 11 horas e meia-noite. Uhum. E aí, ele dura até meio dia do dia seguinte. Sim. Então, eu tenho aí 12 horas feliz e 12 horas com preguiça. Que doido, né? Doido. Bem doido. Acabei de pensar que o meu cronograma é muito bizarro. Maluquinha, gente. Louquinha. Que bom. Mas o que eu posso fazer? É. É isso que temos. É... Cadê? Deixa eu ver mais aqui. Muita gente falando que a gente é feliz, gente. Ai, para com isso. Ó, a Patrícia V. falou que ela presume que a gente não gosta e não torce para nenhum time de nenhum esporte. Eu torço para o Flamengo. Sempre torci. Ela não torcia nada, Cris. Quando foi a última vitória do Flamengo? Não, não sei. Tem muito tempo que eu não acompanho. Mas, meu amor, eu trabalho hoje com conteúdo. É muito difícil ver qualquer coisa. Tá, se você entrasse de férias, seria a prioridade assistir o jogo? Não, hoje não mais. Hoje não mais. Porque a gente não torce para ninguém. Eu torço. É uma vida de liberdade. Não, eu torço. Nós não pertencemos a nenhum exército. Panda não gosta. Nós não fazemos parte de nenhuma casta. A nossa vida é guiada por nós. É. E isso é a maior enganação que a gente faz. Porque os Illuminatis estão aí. Aí é a teoria, tá vendo? É assim que as teorias vão nascer. Mas, ó, o que tem os Illuminatis a ver com isso? A gente acha que tem escolha de alguma coisa, mas a gente não tem escolha de nada, Cris. Mas, ó, eu já fui muito para o estádio. Eu ia muito para o Maracanã ver jogo do Flamengo. Na época que a gente trabalhava junto, na primeira empresa, eu ia direto toda semana. Ela assinava o lance. Eu assinava o lance. Eu fazia a coleção de selo do lance para ganhar a camisa comemorativa do Flamengo. Você gostava. Agora não gosta mais. Mas eu gosto, por exemplo, quando tem Copa, quando tem Olimpíada. Eu torço bastante para o Brasil. É, a gente torce pelo Brasil. É. É isso. Hoje em dia é isso. A Tamirizou Carvalho disse que presume que detesta que se metam na nossa vida. True. Detesto que se metam na minha vida. Ah, mas se metem todo dia. Mas eu detesto. Mas eu sempre detestei. Esse vídeo é um vídeo de como se metem na nossa vida. É. Mas, na verdade, assim, eu sempre detestei. Antes mesmo de criar conteúdo. Tem formas pesadas e tem formas de boa. É. A maioria dessas perguntas são de boa. Não, ninguém se mete na minha vida. As pessoas tentam. Ah, mas eu sou uma barreira intransponível. Mas a gente sempre foi assim, sabia? Mesmo antes de criar conteúdo, né? É. A gente era... Inclusive, a gente era amigo sem falar muito da vida pessoal. A gente começou a falar da vida pessoal depois de um tempo de amizade. Foi mesmo? Depois de um bom tempo. Um bom tempo. A gente só falava de séries, filmes e livros. Mais nada. Não ultrapassava a barreira dos séries, filmes e livros. É que a gente consumia bastante coisa todo dia. Então, é fácil ter assunto. E aí chegou um momento que a gente... Tipo, intervalos de séries. Aí a gente começou a falar da vida pessoal. Porque aí faltava assunto mesmo. Mas é bem isso. É bem real. Vamos lá. O Anderson C. Linhares falou que presume que eu amo assistir séries e filmes mais do que o Panda. Porque o Panda prefere ficar jogando. Hoje eu consegui um espaço livre. que é jogar enquanto assiste séries e filmes. É. Mas assim, eu só jogo o jogo de celular... Mas depende da série também. É, depende da série. Porque aí eu preciso fazer teoria também. Mas eu só jogo o jogo de celular e sem som. Mas ele joga muito. De verdade, assim. Muito. E eu também não fico muito tempo com um jogo. É, ele fica variando. Eu jogo, tipo, muito um jogo naquela semana. E aí eu apago o jogo. É. E mesmo que seja jogo de RPG que você tem que evoluir personagem, eu apago. É. E vou pra outro. E vou te dizer, eu jogo um único jogo. Que é um jogo de fazer hambúrguer. De uma lanchonete. Exclusivamente esse jogo que eu jogo. E eu só jogo ele quando acaba a luz. Porque não tem nada pra eu ver. Não tem nada pra eu fazer. Não tem nada pra eu postar. Não tem nada pra eu ler. Aí eu faço hambúrguer. Cris. Sinto lhe informar. Mas esse discurso acabou. Foi. Cris está viciadíssima. Ah, tô viciadinha no negócio. Em um jogo. Não é jogo. É terapia. Tá. É atividade terapêutica. É, o jogo também que eu jogo também é... Não é. Não é. Ó, vamos lá. Vamos. Você tem atividades diárias nesse jogo? Que você gosta de cumprir? Não. Eu não cumpro atividades diárias. Eu só abro o jogo. É um jogo de pintura. Não é jogo. São imagens que eu pinto. Então, mas você tem que pintar. Você tem um formato de... Porque tem, tipo... Um jogo, o que é que é? Você tá fazendo uma parada. Empenhando ali numa parada. Aham. E aí depois existe uma recompensa por aquilo. Sim. Quando você pinta, você pinta o que você quiser. Eles me dão recompensa, mas eu não abro. Porque eu só jogo. Tem, mas eu só pinto. A visualização final não é recompensador? Mas quem vê é você, lembra? Eu não vejo. Ai, Cris, você joga pra eu me recompensar. Eu fico pintando. Eu gosto de pintar. Como é que é o nome do aplicativo? Tu lembra? Deixa eu abrir aqui. Happy Color. Happy Color. Happy Color. A Cris não para de happy colar isso. Eu pinto muito. Eu gosto muito. Mas é o dia inteiro pintando. Não é o dia inteiro. É só a noite. A noite toda pintando. Viu? Não foi eu que falei. Eu gosto muito de pintar. Acho muito gostosinho. Eu tenho tanto orgulho da Cris e da Rob. Ah, eu tenho dificuldade de ter Rob. Porque eu não gosto de ficar repetindo a mesma atividade o tempo todo. Mas e se ela tá fazendo uma semanazinha tão bonita? É. Mas em algum momento eu vou cansar e deletar o aplicativo. Sim. Isso acontece. Eventualmente. Estilo Fê falou. Opa. Beijo, Fê. Ela falou que a gente... Ela presume que a gente discute bastante antes de expor algum assunto no YouTube. Cara, muito. Hoje, por exemplo, o dia que esse vídeo está indo ao ar é o dia contra a homofobia. Sim. E aí, não é um dia comemorativo, porque ele é um dia de conscientização, porque lá em 1990, no dia 17 de maio, foi quando a Organização Mundial da Saúde tirou o ser gay, ser homossexual, da lista de doenças. Nossa. Então, é um dia de conscientização contra a homofobia. Virei pro pando e falei assim, hoje é dia de perder seguidores no Instagram. Aí ele, por quê? Aí a gente teve toda uma conversa, porque toda vez que a gente posta algum assunto que seja, curiosamente, contra a homofobia ou contra o machismo... Ou contra o racismo. Sim. Ou contra o sexismo. Contra qualquer isso. A gente perde muitos seguidores, porque as pessoas são intolerantes. As pessoas são intolerantes e se ofendem e, cara... E aí a gente sempre busca uma forma de falar pra que as pessoas se conscientizem. E aí foi uma discussão... Não é uma discussão de briga. Não, é uma discussão de pauta. Mas foi uma discussão de pauta, assim, que é demorado até a gente chegar num ponto que fala assim, tá, nesse a gente perde menos. É isso. E não é uma questão só de perder seguidores e tudo mais. É porque, cara, se 500 pessoas são intolerantes para o assunto XYZ, faz parte da minha função como criadora de conteúdo torná-los um pouco mais tolerantes. Isso. Pra mim, não sou eu que tô perdendo 500 seguidores. São eles que estão perdendo a chance de mudar e ver o mundo de outra forma. Então, assim, a gente discute muito antes de fazer qualquer conteúdo. Qualquer conteúdo. A Ana Lu Divino disse que ela presume que a gente nasceu um para o outro. E ela disse que ela tá bem Disney. A gente nasceu um para o outro, eu acho, assim. Eu também acho. É bem, tipo, ok a gente, assim, sabe? É assim. Eu não consigo enxergar, por exemplo, minha vida... Mesmo nos piores momentos, assim, o momento que a gente estiver muito triste, o momento que a gente tá muito chateado, brigando, talvez... Nem assim, né? Não dá. Não dá mesmo. Muito fofo. Cauã 523 falou que presume que a gente tem cheiro de erva doce. E lavanda. E lavanda. Talvez você esteja certo. Vou deixar esse no ar. A gente gosta de ser cheirosinho. É... O... So Ross falou que ele presume que nós somos um casal que se esforça para respeitar um ao outro e que não temos caráter duvidosos. Sim. Não. Tá errado? Tá. Você tem caráter duvidoso? Não. Eu não me esforço. A gente não se esforça para respeitar um ao outro. Ah, a gente só respeita. É princípio básico. Não existe outra opção. É. A falta de respeito não existe, assim. Não existe. É, não existe mesmo. Óbvio que vez ou outra uma pessoa, ela se sente não respeitada e ela se comunica e cara, é princípio básico se desculpar e pensar sobre aquilo e não repetir. Você também, né? Não sou eu. Exatamente, exatamente. Ó, tem um comentário aqui que é muito engraçado, que é da Van RJ. Ela falou o seguinte, que ela presume que nós somos... A Van RJ do Rio de Janeiro. Ela presume que nós somos muito carinhosos na medida. Sem muito grude, sem muita frescura. E inclusive ela presume que você é mais carinhoso do que eu. Caraca, 100% certeza. A gente é carinhoso. Caraca, eu sou muito carinhoso. O Pando é muito carinhoso. Mas eu não gosto de grude, não. Mas a gente já aprendeu, fazendo essas lives de Outlander esse ano, com o livro que a Nayara recomendou de As Cinco Linguagens do Amor, de que o Pando... A Vanda, ele tem o amor de toque. Ele precisa encostar para ter satisfações pessoais. Ele precisa me encostar, ele precisa fazer carinho, ele precisa estar assim o tempo todo futucando. E eu gosto da presença. Então, sempre que a gente passa o dia inteiro junto, mesmo que em silêncio, eu me sinto muito completa e muito bem. Então, a gente só tem formas diferentes e complementares de amar. Exato. Ai, gente, fala sério. Vou selecionar mais uma, hein? A última? A última. Deixa eu ver aqui. Poxa, não estava tão bom. Ah, não. Não vai ser só mais uma, não. Ó, o Lucas Correia falou que ele presume que você acorda mais cedo que eu e passa o café. Meu amor. Era o meu sonho, mas eu não consigo. Por quem me tomas? Cara, eu vou te falar que antes de trabalhar com a internet, eu acordava todo dia às seis, às quatro da manhã. O Pando é muito preguiçoso de manhã, gente. Calma, calma, calma. Antes de trabalhar com a internet, eu acordava às quatro da manhã, ia para o centro da cidade, ia para a academia, saía daqui, tomava uma ducha, ia para o trabalho. E aí era o dia, tipo, vá. Aí voltava para casa. Não. Tem dia que eu voltava para casa, tem dia que eu ia para a faculdade. Para a balada. Tem dia que eu ia para a balada. Mas aí quando eu voltava para casa, eu ia para o jiu-jitsu. Nossa, era tipo... O Pando é muito roeiro. Era muito intenso. Aí eu resolvi trabalhar com a internet. Aí eu saí da academia. Basicamente. E aí eu fico em casa. E aí, cara, eu não consigo acordar antes da Cris. Simplesmente eu não consigo. Ele não consegue, gente. Ontem eu acordei antes da Cris. Eu fui no banheiro, escovei meu dente. Você voltou a dormir. Voltei para a cama, me cobri e dormi de novo. Sim. Você escovou o dente. Você estava pronto para começar a viver. É, mas aí eu resolvi morrer. Gente, o Pando é preguiçoso. E ele é lerdo de manhã. Eu sou preguiçoso. De manhã, é. E ele é lerdo de manhã. Que vocês não estão entendendo. Tudo demora. Eu não posso conversar com ele. É. Durante a primeira hora dele vivendo de manhã. E é do momento que ela está mais agitada. Porque ele não lembra. Não. Porque ele é lerdo. Uma lerdo criança que se arrasta com a fraldinha assim, arrastando pelo chão. É esse tipo de criança que o Pando é. É a enxada. Ficou assim. É. Nada. Eu estou com a perteada um pouco ainda. Ele não nada. Não nada. Mas aí o que acontece? De madrugada. Passou de 10 horas da noite. Eu sou um poço de criatividade. Ah, sim. É uma produtividade surreal. Uma vontade de trabalhar sem fim. É por isso que a gente trabalha 24 horas por dia. Porque na primeira metade que eu estou empolgada, ele me acompanha. Aí na segunda metade que ele está empolgado, eu acompanho ele. Aí a gente se ferra em dupla, entendeu? Ó, a Lê Portela falou que ela presume que quando a gente vai pra cidade, a gente enlouquece um pouco com a quantidade de barulho. E de pessoas. Sim. Isso é bem real. Barulho, poluição, pessoas, confusão. Então, metrô eu parei de andar já tem um tempo, assim. Não sei porquê. Não consigo. Acho muito lotado, muito claustrofóbico. Mas o ser humano nasceu pra se adaptar. Porque é assim. A gente em algum dia se adaptar. Quando a gente vai pra São Paulo, dois, três dias depois a gente tá paulista. É. Não tá não, mas tudo bem. O André Leite, 18, falou que ele presume que o alto astral e a vibe da gente é muito mais contagiante pessoalmente. É mesmo. Bom, primeiro, obrigada pelo... André Leite é maravilhoso. Exato. Mas a gente... Isso é uma coisa engraçada, assim. Porque a gente tem um termômetro que varia bastante de alto astral e animação, assim. Tem dia que a gente tá bem quietinho na nossa. E tem dia que a gente tá muito agitado. Então, isso varia também pra contagiar o ambiente que a gente tá. Ah, tem uma parada aqui falando comigo quando eu tô presente. Gente, é como se eu tivesse sério demais. Às vezes, de momento sério demais. É porque, assim, eu planejo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vai num evento, que a gente vai filmar, ou que a gente vai falar alguma coisa, ou que a gente vai apresentar alguma coisa, eu tenho uma linha de processo na minha cabeça. Então, isso me deixa muito apreensivo das coisas que estão acontecendo. Eu presto atenção. Quando pessoas trabalham comigo, tipo, eu... Ele é muito sério. Muito sério. E aí, as pessoas acham que eu tô com raiva, ou que eu tô nervoso. Mas não, é só... É tipo, foco e concentração mesmo. Porque... Se eu entro no ritmo de brincadeira, eu não paro de sair do ritmo da brincadeira. Ele entra no looping de brincadeira. E eu sou muito séria trabalhando também. Então, eu assusto as pessoas um pouco. Tem vários comentários que a gente recebe depois de evento, falando assim, Ah, eu vi vocês no evento tal, mas não falei porque vocês estavam sérios. Aí, eu achei que vocês estavam fazendo alguma coisa que não era pra chegar perto. Mas, tipo, a gente sempre tá sério quando tá trabalhando. A gente nunca tá rindo, assim, o tempo inteiro. Ó, a Raquel BFB falou que presume que eu, em público, tenho mais vergonha do que o Panda, e que o Panda fala muito. Nossa. É bem isso. Mas não é nem vergonha, assim, eu sou silenciosa. De verdade, eu não falo muito. É isso aí, né? E aí... Eu não falo muito. Não. Olha isso, olha onde ela veio falar isso. Mas é sério. Não, assim, em público. Porque no YouTube você... É sim. Em público, eu falo menos que você. Muito menos. É isso que eu tô falando. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fazer novas amizades, eu adoro. Exato. Adoro bater papo. Bom, vocês continuaram presumindo muitas coisas aqui. Porque já tem mais de meia hora de vídeo. A gente fez uma outra caixinha lá no nosso Instagram, pedindo pra vocês fazerem perguntas sobre o nosso passado. Pra gente fazer um outro vídeo. Manda lá no Instagram, que eu acho que vai ser bem legal responder perguntas sobre o nosso passado. Você quer me fazer chorar? É... Eu sei o que você quer. Quero agradecer a todo mundo que manda perguntinhas quando a gente coloca lá no Instagram. A gente adora fazer esse tipo de vídeo. É muito legal. Segue a gente lá no Instagram, é arroba coxinha nerd. Também tem o arroba crise panda, que é onde tem foto só pessoal nossa, sem conteúdos, escritos, sem curiosidades, sem nada. Só pra quem quer ficar olhando a nossa cara em vários cenários diferentes da vida. Nossa, tá tão legal. A gente tá colocando fotos que a gente não publicou já há tanto tempo. A gente tá viajando pelo Instagram. Várias viagens nossas, vários momentos legais. Sim. Muito maneiro lá no Crisipanda. Então segue lá, arroba coxinha nerd, arroba crisipanda, assiste nossos stories e coloca sua perguntinha lá na caixinha pra aparecer aqui no vídeo também. Boa. Beleza? Beleza. Beijo. Espero que vocês tenham se divertido e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.